Aí! Muito bem! Olha só, como é o nome dele? Qual o seu nome, garoto? Moisés! Moisés, olha só, Moisés vai liderando esse grupo aqui, olha! Que legal! Muito massa! Tá aí? São os alunos da escola Lourdes Feitosa que estão passando aqui na Volta Redonda Olha só, ali do lado é a dispersão Muita gente também lá na dispersão Olha só, vamos destacar aqui os meninos, qual o seu nome? Guilherme de Jesus dos Santos Guilherme, vocês estão trazendo aí a importância aí da família, né? Família Família é tudo Exatamente! É importante participar do desfile? Bastante! Por quê? Vou por muitas coisas Tipo, porque aqui as outras pessoas estão vindo aí, né? O que vai dar uma expectativa às pessoas talvez que tenham medo de participar queiro, sabe? É verdade! Obrigado, meu irmão! Obrigado! Valeu! Ó, enfim Obrigado! 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 Obrigado!